Hello, seus lindos! Como é que estão as coisas aí, hein? Já estão ricos? Já estão com clientes todos os meses? Se ainda não, se inscreve aqui no canal que eu vou te ajudar nessa missão de viver de fotografia, tá? Sempre que eu falo das minhas câmeras e lentes, tipo, nos stories do Instagram ou aqui em alguns vídeos, vocês perguntam quais foram as primeiras lentes, quais são as atuais, o que eu tinha antes dessa que eu tô agora. Então eu resolvi gravar falando a ordem das câmeras e das lentes que eu tive na vida como fotógrafa desde o meu primeiro contato com a fotografia e aí eu vou explicando também um pouquinho sobre quanto tempo eu levei de uma compra pra outra, por que que eu decidi trocar, enfim, partiu! Antes de sonhar em trabalhar com fotografia, eu tive várias câmeras, na verdade eram câmeras dos meus pais, né? Analógicas ainda, mas eu usava muito. Desde a escola eu era amiga, aluna que levava as câmeras pros passeios, pras saídas, pra tudo eu levava câmera. E aí depois eu tive duas digitais, mas ainda fotografando só pra uso pessoal, nem cogitava ser fotógrafa. E essas digitais eram uma Samsung e outra Sony, aquela Cybershot, muita gente começou em fotografia com ela e tem até hoje. Eu achei esses dias na casa da minha mãe e fotografei ela porque realmente é muito legal, né? A gente parar pra ligar os pontos que, tipo, nessa época eu nem imaginava trabalhar com fotografia. Mas hoje que eu trabalho com isso, né? Eu olho pra trás e percebo o quanto que eu já era grudada com essas câmeras e que, de certa forma, eu tava ali aprendendo luz, composição, mesmo que muito amadoramente. E aí, alguns anos de diferença depois, e já com a certeza de trabalhar com fotografia, eu comprei com a minha mãe a minha primeira câmera DSLR, que foi uma Nikon D90, que já vinha com a lente 18-105. Essa D90 a gente comprou zero em uma loja no centro do Rio, naqueles prédios que vendem tudo de eletrônico, sabe? Deu super certo. Eu lembro que na época o preço lá tava bom, mas hoje em dia eu costumo mandar trazer de fora, pedir pra alguém trazer pra mim, que vale mais a pena. Hoje em dia, nem tanto por conta do dólar, mas assim, vamos ter fé que isso vai melhorar, né? Mas eu não sei muito bem o tempo exato que eu fiquei com cada equipamento, mas eu acho que eu usei a D90 por, tipo, um ano, um ano e meio, até eu trocar pra Canon. Quando eu comecei, não era a minha intenção entrar numa marca e depois ir pra outra, até porque você tem que vender tudo, pra migrar pra outra marca, mas nesse caminho aí eu conheci, me adaptei melhor com a Canon e por isso eu decidi trocar. Tem até vídeo aqui no canal falando sobre os motivos de trocar pra Nikon e Canon, vou deixar o link aí pra vocês. E antes de trocar, eu também tinha investido em uma 50mm 1.8 e em um flash da Nikon, tá? E aí nesse meio tempo que eu fiquei com a Nikon, eu também tinha essa 50mm, a 18-105 que já veio e o flash da Nikon também. Aí quando eu migrei, eu decidi ir pra 60D, eu comprei ela usada com um fotógrafo conhecido com uns 15 mil cliques, eu comprei só o corpo e depois eu investi separado em uma 50mm 1.8. Eu também usei por um bom tempo a 60D, acho que um ano, um ano e pouco, e eu adorava ela, eu adorava como eu conseguia descobrir as minhas cores, eu conseguia trabalhar melhor a luz do que na época com a Nikon, então acho que é de fase, sabe? Eu me dei bem com ela. Não é que ela seja a melhor câmera pra começar e tal, mas eu sempre acabo recomendando porque eu realmente curti muito trabalhar com ela. Nesse período com a 60D, eu também comprei uma lente 28-135, porque em eventos eu sentia falta de ter uma lente mais aberta pra foto de decoração, de pista e tal, e ela atendia o que eu precisava, mas não era uma lente incrível, tá? Eu sempre achei ela muito escura, meio lenta pra focar, tinha bastante vinheta nas fotos, mas eu também não tinha condição de investir em outras, então pro que eu precisava ali, tava bom. Eu comprei ela ousada, não lembro de quem, ou se foi em um site, e eu acho que eu paguei uns 700 reais, tá? Na época, é muitos anos atrás. Mais uns meses aí na conta, trabalhando com esses materiais, 28-135, 50-18 e a 60D, eu tinha também um flash Yangnu, manual horrível, eu não lembro qual era o modelo, tá? Mas era manual. E aí teve um evento que a minha 50-18, ela simplesmente desmontou na minha mão, ela não caiu, não bateu, não nada, ela só resolveu desistir da vida e parti em mil pedaços. A autorizada acabou alegando que tinha sido queda, e aí vida que segue, né? Eu comprei outra 1-8, e aí depois de alguns meses eu investi em uma 50-14, porque eu já tava sentindo necessidade de ter um foco mais rápido, mais preciso, e consequentemente, uma qualidade ótica melhor pras minhas fotos também. Nesse período de investir na 1-4, eu também não queria mais trabalhar com a 28-135, e eu já tava querendo trocar de câmera também, aí eu ficava na dúvida, né? Eu troco de lente ou eu troco de câmera? Qual que eu compro? E aí eu ia começar a trabalhar com casamentos, como segunda fotógrafa de uma amiga minha, e ela tinha a Mark II, aí ela me recomendou investir na mesma câmera que ela, pra facilitar na questão das cores, e eu também pude testar a câmera dela, pra ver se eu gostava, e eu amei, tá? Amo até hoje. Foi tudo ao mesmo tempo, nesse período, eu comprei a 1-4, eu pude testar a Mark II, e nesse período eu fiz um outro curso que eu pude testar a 28mm, que eu já queria trocar, né? A 28-135, e aí eu achei uma pessoa vendendo a Mark II. Conclusão, eu comprei a Mark II de uma fotógrafa de casamento, que tava nesse curso, acho que tava com uns 25, 30 mil cliques, e eu uso ela até hoje, isso tem uns 3, 4 anos mais ou menos, eu não quero nem ver com quantos cliques ela tá, e aí depois de uns meses, depois de ter investido na Mark II, eu continuei ali, pensando na lente mais aberta e tal, e eu já tinha testado a 28mm, gostado, ela era fixa, clarinha, não custava um absurdo, ela zero, acho que é em torno de 1.500, 2.000 reais, e comparando com outras lentes claras, esse valor é ótimo, tá? Então eu tenho e uso até hoje a 28mm, eu acabei comprando na época também, alguns meses depois, e também tem até hoje a 51.4. Eu recomendo muito essas duas lentes, porque são equipamentos maravilhosos, lentes claras, nítidas, com foco consideravelmente rápido, então elas têm um ótimo custo-benefício, na minha opinião. Por um bom tempo eu fiquei só com esse equipamento, a 60D eu não vendi nesse período pra ter ela como backup, eu tinha uma outra 51.8 que eu comprei depois que a minha desfaleceu, pra ter de backup também, o Flash Young Nu eu acho que já tinha morrido, e aí eu tinha também um Speedlight 600 EX TTL da Canon, tá? Acho que depois disso eu fiquei um tempo sem investir em câmera, lente, eu fui investindo mais em outras coisas, tipo computador, mochila, HD, essas outras coisas também necessárias, e aí acho que um ano mais ou menos depois, um amigo trouxe a 6D pra mim. Eu já tava começando a ficar preocupada da Mark II também morrer, porque já tinha muito clique, e agora eu já conheci a lindeza das full frames, e eu não queria recorrer pra 60D se acontecesse alguma coisa com a Mark II, sabe? Então eu comprei a 6D e vendi a 60D. Sempre que o equipamento não ia ficar de backup, eu vendia, tá gente? Faço isso até hoje. Então eu vendi a 60D, vendi a Nikon e tudo dela, vendi a 28135, eu fui vendendo. O que eu não vendi, ou eu uso até hoje, tipo a Mark II, a 28 e a 5014, ou estragou, tipo o Flash da Young Nu e a 50 que cansou da vida. E pra fechar as duas últimas aquisições até o momento, é 85mm 1.8, coisa mais linda desse mundo, que eu uso bastante em ensaio feminino, foto de longe quando eu preciso, ou bem de detalhe, e a Canon 5D Mark IV, maravilhosa também. Pretendo gravar um vídeo falando só sobre a 5D Mark IV, porque eu só usei em alguns trabalhos até agora, mas eu tô gostando muito, então eu quero falar um pouquinho dela aqui no canal, tá bom? E gente, como eu falei, são aí 5, 6 anos de fotografia até o momento, ganhando e juntando dinheiro pra reinvestir, e com organização, planejamento e foco, a gente sempre consegue alcançar, mesmo que de pouquinho em pouquinho, tá? Antigamente eu sempre precisava vender alguma coisa pra comprar outra, e não tem problema nenhum nisso, tá? É assim que se começa, aos pouquinhos, sem querer abraçar o mundo de uma vez, ou comprando coisa, mais coisa do que você consegue pagar, às vezes comprando mais coisa do que você precisa, o legal é ir mesmo comprando aos poucos, como eu fiz, na minha opinião, e vai fazendo mais sentido, porque você vai vendo de acordo com as suas necessidades, porque assim, indo aos poucos, você consegue extrair 100% do equipamento que você tem agora, tá? E aí sim, quando você sente necessidade, você vai, pensa de maneira elaborada, você vê o que que você precisa pro seu upgrade. Hoje em dia, às vezes eu publico e falo dos meus equipamentos, e muita gente pensa que foi do nada, né? Que eu sempre tive dinheiro, que foi fácil pra mim, mas não, hoje em dia eu vivo da fotografia, eu faço dinheiro com meu trabalho como fotógrafa, eu tenho mais estabilidade e tal, mas nos primeiros 2, 3 anos, foi sempre tudo muito organizadinho, limitado, pensando, sempre vendendo uma coisa pra comprar outra, e só há alguns anos que eu passei a ter bastante tranquilidade com relação aos meus investimentos, ao meu salário como fotógrafa, que eu consigo ir comprando mais coisa, podendo deixar uma ou duas câmeras de backup sem a necessidade de vender uma coisa pra comprar outra, tá? E se você tá aí sonhando também em como transformar a sua fotografia na sua profissão de verdade, viver disso e ter também essa certa tranquilidade financeira e profissional também, eu te recomendo dar uma olhada no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição ou nos cards, tá? Sério, nesse link tá aí a oportunidade de você ter clientes todos os meses com a sua fotografia e construir mesmo um negócio pra sua vida através do seu trabalho. Então, dá uma olhada aí, beleza? E é isso, gente, esses são os meus equipamentos desde o comecinho e é legal poder olhar pra trás e ver quanta coisa que eu já construí, né, desde que eu comecei, sem muita expectativa, sem saber por qual caminho eu ia seguir. Então, eu tenho certeza que você consegue também, espero que esse vídeo tenha te ajudado, beleza? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!